O poder eterno do sangue de Jesus Nosso versículo inicial se encontra na carta aos hebreus Capítulo 9, versículo 12, nova versão internacional Não por meio de sangue de bodes e novilhos Mas pelo seu próprio sangue Ele entrou no santo dos santos Uma vez por todas E obteve eterna redenção Graças a Deus Louvado seja o Senhor Igreja preciosa do Senhor Jesus Povo abençoado Selados com o Espírito Santo Igreja sem rugas, sem mácula Perfeitos em Cristo Meus amados irmãos, hoje eu quero falar Desse assunto, revisitar nesse assunto Nós temos revisitado recentemente Alguns pontos da graça Eu acho muito importante sempre falarmos desses assuntos Até para que os irmãos que estão começando agora na graça Possam experimentar e entender esses pontos gloriosos do Evangelho Esse estudo de hoje serve obviamente para todos Seja você já antigo em graça ou não Serve para todos Mas especialmente para aqueles irmãos que estão começando agora na graça Para eles entenderem o poder que o sangue de Jesus teve O que que significou o derramamento do sangue de Cristo Esse poder, isso que o sangue de Jesus alcançou Meus amados irmãos, é algo eterno Então é muito importante, especialmente você que está começando agora na graça Compreender isso Para que você venha de fato valorizar esta obra de Jesus Nós entendemos, abençoados irmãos, que o que Jesus fez Ele fez para todo o sempre Ou seja, a obra dele libertou aqueles irmãos naquela época Da chamada igreja primitiva Ou seja, aqueles irmãos que nasceram naquele tempo Que foram contemporâneos de Jesus Contemporâneos ali dos apóstolos E que nasceram inclusive antes da cruz A igreja primitiva, amados Nasceu ainda debaixo da lei Debaixo do pecado Debaixo de todo aquele império das trevas O império das trevas Foi todo aquele conceito anterior à cruz A ausência do Espírito Santo habitando nas pessoas Porque o Espírito Santo veio habitar de fato nos filhos de Deus Posteriormente à cruz Depois do fim do pecado, obviamente Então havia a ausência do Espírito Santo Um distanciamento de Deus Porque o relacionamento com Deus Era por meio de sacerdotes Por meio daquele templo de Jerusalém Então havia um distanciamento Porque entre Deus e o povo havia os mandamentos Então todo aquele sacerdócio Aquele movimento religioso todo Então havia isso Havia o pecado Então a condenação Morte Morte, claro, da alma e do Espírito Não que o Espírito morra literalmente No sentido de que os Espíritos iam para o Hades Não, os Espíritos neste sentido Eles não morriam Já estudamos isso aqui muitas vezes A morte espiritual era uma inoperância Porque os Espíritos não atuavam em função do pecado E em função da ausência do Espírito Santo O Espírito do homem Que é um elemento divino É uma parte divina em nós Porque o Espírito é o quê? Deus é o quê? A palavra não diz que Deus é Espírito Então o nosso Espírito, nosso homem interior É uma parte de Deus Nós costumamos até brincar E metaforizar Dizendo que é o DNA de Deus Entre aspas em nós Então isso não morre Porque Deus é imortal, obviamente E o Espírito do homem Por ser Espírito Também não morria Só que ele estava morto Nesta vida terrena Por causa dos pecados E da ausência do Espírito Santo Na cruz o Senhor aniquilou o pecado E posteriormente o Espírito Santo Veio então habitar o povo de Deus Justamente porque houve a limpeza dos pecados na cruz Então antes era aquela condição Terrível A ausência do Espírito O distanciamento de Deus Pecado, morte da alma Morte do Espírito, etc E aí o Senhor veio fazer a sua obra E libertar o povo disso Então aqueles irmãos que viveram aquele período Eles viveram a transição de fato Daquela condição de antes da cruz Lei, pecado, etc Para depois da cruz Então eles foram libertos Como eu costumo dizer Eles foram libertos diretamente daquela condição Nós fomos libertos indiretamente Entende? Nós na verdade já nascemos livres daquela condição toda Porque quando você e eu nascemos Já nascemos com o pecado aniquilado Ou seja, a condenação O Senhor não aniquilou na cruz Então eu nasci depois da cruz Você também, todos nós Então já nascemos com a obra consumada Entende? Esse ponto é interessante você entender Se nós já nascemos com toda a obra consumada Com as profecias cumpridas Com tudo realizado por Deus Então eu já nasci com toda aquela plenitude Que Jesus conquistou por nós Todos nós nascemos nesta condição Então veja, o sangue de Jesus Libertou aqueles irmãos diretamente Nós fomos libertos indiretamente Veja bem, amados Eu vou deixar para vocês que estão assistindo Pela gravação, na descrição do vídeo O seguinte estudo Nós estamos debaixo da graça? O tema é uma pergunta É um estudo muito interessante Porque existem aí Pensamentos de que Não existe mais graça Não existe mais Jesus Não existe mais pacto Tem isso, né? Irmão Cristiano Nós falamos desse assunto E Recentemente Esse assunto vem sendo tratado Por muito mais pessoas O que é bom Observe isso Isso é muito bom Quanto mais pessoas Conhecerem que a vinda de Jesus A segunda vinda Já se consumou Quanto mais pessoas Souberem disso Melhor será Só que existe um efeito colateral disso Porque nos últimos Sei lá, dois, três anos Tem havido aí na internet Inclusive uma explosão De pessoas falando disso O que eu repito É muito bom Porém existe Vou repetir Um efeito colateral Que são os delírios Então as pessoas pegaram essa questão Ah, se Jesus já voltou Então Jesus acabou Não tem mais pacto Não tem mais igreja Não tem mais graça Não tem nada Eu tenho chamado esse movimento De ateísmo da graça Entre aspas Por quê? Porque não existe mais nada É quase como um ateísmo Que diz que não existe Deus, né? Então não existe mais graça Não existe mais pacto Tudo acabou Jesus já voltou Obviamente Isso não faz sentido E nós já estudamos Algumas vezes Nesse estudo Que eu estou recomendando Nós estamos debaixo da graça Nós falamos um pouco Sobre isso E tem outros estudos Que já falamos Sobre isso também Sobre a eternidade Da graça A diferença São as experiências Da igreja Tá? Veja A graça é eterna Amado Olha só Não caia nessas histórias Que não existe mais Jesus Não existe mais graça Não existe mais pacto Cuidado com isso Eu vou dar um conselho Para os irmãos Tá? Ouçam bem Por favor Na dúvida Fique sempre Com a palavra Sempre com o que está escrito Vamos combinar isso? Esse é o nosso procedimento Aqui no nosso ministério Na dúvida Fique na palavra Sempre Tá? Porque as pessoas Dizem que não existe Jesus mais Porque Jesus voltou No ano 70 Então acabou E a palavra Diz que Jesus É eterno A palavra Não diz Que o Senhor Jesus É o mesmo Ontem Hoje E será eternamente A palavra Diz Percebeu? A palavra Não diz Que o reinado De Jesus Seria eterno As promessas Dizem isso Que o Messias Se levantaria E ele se levantou Como judeu Porque esta era a promessa E ele se levantou Para cumprir Toda a lei Para morrer Para aniquilar o pecado Para trazer a justiça Aquela coisa toda Derramar o seu sangue Que é o ponto De hoje Inclusive Do nosso estudo E que esse reinado Que viria então Por meio dessa obra Esse reinado do Senhor Seria eterno O seu trono É eterno Mas as pessoas Dizem que acabou Vocês estão entendendo O ponto? A palavra diz Que a graça é eterna Já estudamos isso aqui Mas as pessoas Dizem que acabou É o ateísmo Da graça Entre aspas Cuidado com isso aí Muito, muito cuidado Com isso aí Então se você quiser Entender um pouco Dessa questão da graça A eternidade dela Essa questão De termos sido libertos Indiretamente Inclusive nesse estudo aqui Que eu vou deixar Que eu vou deixar na descrição De graça É um estudo muito bom Já nascemos justos Muito interessante esse estudo Então o que acontece O poder do que Jesus fez É eterno Então se eu hoje Nasci Você também Nós nascemos Nessa nossa geração Já em condição Já em condição de vida eterna É porque o que Jesus fez Tem uma cobertura eterna Vocês percebem Não foi apenas Para aqueles irmãos Eles passaram Pela transformação direta De condições Condição de morte Para condição de vida eterna Condição de condenados Para condição de justificados Condição de velhas criaturas Para condição de novas criaturas Eles passaram Por esse trâmite Nós já nascemos Depois de tudo isso Então o que difere É a experiência A experiência Daquela igreja Foi uma A nossa experiência Como igreja É outra Inclusive também A palavra diz Que a igreja é eterna E tem gente Dizendo por aí Que não existe igreja Claro Não existe no sentido Que o sistema religioso Entende Isso eu concordo Essa coisa De igreja templária Sabe De a igreja Ser um prédio Com placa de nome nacional E essa visão religiosa Templária E tudo mais Obviamente Nós também não defendemos Essa visão aqui Só que a igreja é eterna A igreja são as pessoas Os filhos de Deus Nós compomos a igreja Nesta geração Não templo Templo somos nós O povo de Deus Então nós defendemos Esta visão E a igreja é eterna Então veja bem O que difere São as experiências Então aqueles irmãos Tiveram aquela experiência De transição Nós tivemos Uma outra experiência Já nascemos Com toda a obra Consumada Vocês estão entendendo isso Então amados O poder do sangue De Jesus Que libertou Diretamente Aquele povo Daquela geração Que estava naquele tempo Ali Próximo à cruz Que nasceram Antes da cruz E viveram Então eles foram Eles foram libertos Diretamente É melhor É melhor assim Que aí já tem Todos os estudos Desse tema Já nascemos Justos Já nascemos Mortos Já nascemos Imortais Já nascemos Com o Espírito Santo Já nascemos Novas criaturas São maravilhosos Esses estudos Então você vai Encontrar Todos eles Nesse link Dessa playlist Aí na descrição Do vídeo Então nós já nascemos Em toda essa condição Por quê? Porque o que Jesus fez Foi eterno Então ele fez E a cobertura Do que ele fez Segue para sempre Então nós estamos Aqui nessa geração E nós estamos Submetidos Ao que Jesus fez E a próxima geração Que virá A nossa geração Vai passar Outra virá E os filhos de Deus Desta geração Também passarão Então por essa Experiência De já ter nascido Com todas essas Bençãos Manifestadas Com todas essas Bençãos Concedidas Essas bençãos Nos foram concedidas Ou seja Nós já nascemos Com todas essas Bençãos espirituais Pelo que Jesus fez Então meus irmãos Vejam bem Nós temos que Valorizar muito isto Eu não posso dizer Ah não existe graça Eu não posso dizer isso Ah o sangue de Jesus Não tem mais efeito Ora como assim amado Tem efeito Eterno Se nós já nascemos Em condição de vida Eterna É porque o efeito Do sangue de Cristo É eterno Vocês estão percebendo O efeito Da graça Do pacto Nós já estudamos Que o pacto É eterno O pacto Novo O pacto Ele é novo Para sempre A pessoa pensa Ah mas Cristiano Como ele é novo Se já foi feito Há dois mil anos Porque essa é a característica Da nova aliança Ela é nova Para sempre Tremendo isso Ela é nova Para sempre Porque ela sempre Vai se renovar Na vida dos filhos De Deus Quando o filho De Deus Nascer nesse mundo Ele já vai nascer Debaixo desta aliança Portanto já Com todas as bênçãos Porque Jesus Já conquistou Essas bênçãos E foi o derramamento Do sangue dele Que fez isto E é importante Então amados Nós aprendemos A valorizar isto São dois extremos É o ateísmo Na graça E também os religiosos Ambos desvalorizam O sangue do Senhor E os religiosos Também desvalorizam Muito Por quê? Porque eles dizem Que tudo o que eles Conquistam espiritualmente Vem dos esforços Religiosos deles Então eles pensam Que a salvação deles Ainda virá Sabemos que a salvação Já se consumou Mas eles pensam Que ainda serão salvos Por meio dos seus esforços Entende? Então eles acham Que vão ser salvos Porque eles fazem Boas obras Porque eles fazem jejum Porque eles comem Santa ceia na igreja E se batizaram Nas águas E sobem um monte Então Deus está olhando Para elas Está vendo essas obras E ele vai então Dar a salvação Para elas Por meio disso A gente sabe Que não é assim Que funciona A Bíblia deixa claro A salvação é pela graça Percebeu? É graça Gratuito Mas a religião Não aceita isso Por quê? Você vai pensar assim Mas irmão cristiano Por que a religião Não aceita isso? Porque a religião É fundamentada No mérito Suposto Mérito do homem Tudo é um mérito humano A começar Que é o homem Segundo eles Que aceita Jesus Gente Isso é um dos conceitos Mais abomináveis Que existe Quase todos os conceitos Religiosos Amados São abomináveis À luz do evangelho Mas este De que diz Que é a pessoa Que aceita Jesus Isso é terrível É um dos piores Eu vou deixar Na descrição Do vídeo Também Um estudo Sobre essa questão Do aceitar Jesus É o blasfemo Conceito De aceitar Jesus Se você não assistiu Ainda assista Ou depois É um conceito Terrível A começar por isso Então A pessoa que decidiu Então aceitar A Jesus Entre aspas Pelo seu Livre arbítrio A vontade Da pessoa É que teria feito Querer Jesus Isso não existe Na bíblia Mas 99,9% Das chamadas igrejas Pregam isso aí Muito bem Aí a pessoa Se esforça Para frequentar a igreja Ela faz a classe Dos catecúminos Que é a classe Dos iniciantes A maioria das igrejas Chamadas igrejas Tem isso Aí é uma classe De preparação Para o batismo Aí o caravá Se batiza Nas águas Sendo que Jesus Já nos batizou No calvário Ele batizou A todos os filhos De Deus Para todo o sempre Lá na cruz Mas eles não sabem Vem disso Então eles seguem Dando banho Nas pessoas Como João Batista Fazia antes da cruz E até mesmo Os apóstolos Discípulos De Jesus de Nazaré Faziam também No início Da igreja primitiva Até que a revelação Do verdadeiro batismo Viesse através Da revelação Da graça Dada ao apóstolo Paulo Então as pessoas Seguem hoje Com isso aí Não, eu vou Dar um banho Na carne Que aí o cara Vai estar salvo Vai limpar os pecados E por aí vai Então eles acham Que são esses movimentos Que vão dar a salvação Para eles Que vão os manter Abençoados Etc Através do esforço Deles Entendem Então por isso Que a religião Não aceita a graça Porque a graça Ela tira todo O mérito Do homem A religião Dá o mérito Para o homem O homem que aceita O homem que se esforça Aquilo que eu acabei de falar E a graça Tira tudo isso Porque a graça Nos mostra Que tudo que nós temos Foi Deus que nos deu Não fomos nós Que o aceitamos Foi Ele que nos aceitou Porque foi Ele Que nos escolheu Antes da fundação Do mundo Entende? Então o mérito É todo de Deus Ele nos escolheu A palavra diz Aos que predestinou A estes também chamou Aos que chamou A estes também justificou E glorificou A obra toda dele Então Ele predestinou E seus filhos Elegeu Portanto Então Ele sim Nos escolheu Na soberania dele Então Ele que nos aceitou Se teve alguém Que aceitou alguém Foi Deus que nos aceitou Como filhos Percebe? A soberania é dele E toda a obra de salvação Foi Ele que fez Então não tem essa história De que o homem que faz O homem que acontece O homem frequenta templo O homem Sacrifica e faz as cerimônias Para alcançar algo de Deus Isso não existe Tudo isso nós temos Pela graça Pela obra de Deus E pelo sangue derramado É, meu irmão Foi o sangue de Jesus Que fez isso E esse poder libertador Do sangue de Cristo Como eu disse no início Ele perdura para sempre Porque a graça É um pacto eterno Entende isso? É tremendo isso Meus amados Então é importante Você especialmente Que está começando Na graça agora Entender esse poder Do sangue de Jesus Até para você valorizar Aquela obra que foi feita Entende? Nós aqui amados Inclusive é bom dizer Valorizamos muito A obra do Senhor Na cruz Porque veja bem Nós aqui defendemos E somos um Um dos ministérios Que mais defende Essa visão do ano 70 Irmão Cristiano Eu estou ouvindo você Falar de ano 70 Da segunda vinda Que já aconteceu Amado Eu nunca ouvi falar disso Tá Eu vou deixar também Na descrição do vídeo O link da playlist De escatologia Consumada Amado Se você não sabe O que é isso Estude isso Nessa playlist Nós colocamos os vídeos Tudo na sequência Certinho Assiste desde o primeiro E vai assistindo Tá Assista a todos ali Mas se você quiser assistir Pelo menos até O décimo terceiro Décimo quarto Vídeo ali Eu acho que você Já vai entender bem A base Tá Mas é claro Que há outros estudos E claro Continuaremos tratando Desse assunto no futuro Tá Mas a base Que já tem Nessa playlist Já vai te ajudar A entender isso A vinda de Jesus Já se consumou Não vai se consumar No futuro Eu não vou entrar Muito nisso Tá Porque não tem tempo Hoje pra isso Mas você assiste Aos estudos Se você desejar Se aprofundar Tá bom Então veja bem Amados Nós defendemos Muito esta visão Então do ano 70 Da segunda vinda Porque é muito importante Entender isso Até pra entender A obra de salvação Do Senhor Tá E até pra entender A nossa condição Como igreja Nesta geração Então nós defendemos Muito isso Só que nós Amados Aqui pelo menos Não temos Essa visão De desvalorizar A cruz Tá Mas irmão cristiano Como assim Tem gente que faz isso Sim Há pessoas que fazem isso Tanto as que estão Na graça E que entendem A escatologia consumada E tanto também As que são da religião Ambos desvalorizam a cruz Por quê Porque os irmãos Que estão na graça E que tem essa visão Da escatologia consumada Alguns Não todos Claro Mas alguns desses irmãos Tem essa visão De valorizar mais O ano 70 E menos a cruz Então eles Se atentam muito Para o ano 70 Jogam tudo Para o ano 70 E desvalorizam Por assim dizer Ainda que inconscientemente Não é que a pessoa Queira literalmente E de boa vontade Desvalorizar a cruz Mas ela acaba fazendo isso Porque ela joga Tudo, tudo, tudo Para o ano 70 E aí a cruz Acaba sendo um mero detalhe E não Veja bem A obra de salvação Do Senhor Ela teve três etapas E também Outro estudo Que eu vou deixar Na descrição do vídeo Os três atos Da salvação Muito importante Esse estudo Se você não assistiu Assista Ou se já assistiu Te convido a assistir Novamente Os três atos Da salvação No meu modo de ver Esses três atos Da salvação Eles se equivalem Quais são eles? A manifestação de Jesus Como homem O seu nascimento Foi o primeiro ato A sua morte E ressurreição O segundo Nós reputamos Como um ato Só E o terceiro ato A sua segunda Vinda no ano 70 Os três atos Para mim No meu modo de entender Eles se equivalem Em importância Mas Se eu tivesse Que colocar Uma hierarquia Nesses três atos Eu diria Que a cruz É a mais importante Ainda que nós Claro Valorizemos demais O que aconteceu No ano 70 Defendemos Como eu falei Aqui Com unhas e dentes O ano 70 Foi então O fechamento Da obra E foi um ato Obviamente Muito importante Para a consumação Da obra Mas repito Se eu Cristiano França Tivesse que Valorizar Veja Não tem que fazer isso Não tem Para mim Os três atos Tem a mesma importância Mas se eu tivesse Que hierarquizar Alguns Esses três atos Eu diria Que a cruz Era o mais importante Na minha visão Então Eu tenho esse cuidado De não desvalorizar O calvário O que foi feito lá Sabe Nem de um lado Mas também Nem do lado religioso Porque a religião Também desvaloriza a cruz Eles desvalorizam O sangue de Jesus Justamente por serem religiosos Por colocarem o peso De tudo Que o Senhor Deu pela graça Eles colocam Na mão da religião No esforço religioso Isso desvaloriza a cruz Vocês estão entendendo? Então vocês viram Amados No início Aqui no primeiro versículo Que foi pelo próprio Sangue do Senhor Que ele entrou No santo dos santos Figurativamente O Senhor Jesus Não entrou literalmente No templo dos judeus O templo Entre aspas Que ele entrou Foi o céu O texto em hebreus Explica isso O contexto Ele entrou diante De Deus Também como uma metáfora De sacerdócio Apresentou o seu sangue De cordeiro Para trazer a justiça Então esse entrar No santo dos santos Tem esse sentido O santo dos santos Era aquele espaço No templo de Jerusalém Onde apenas o sumo sacerdote Podia adentrar E antes dele adentrar Ele tinha que oferecer Sacrifício pelos pecados dele Para depois ele entrar E oferecer o sacrifício Pelos pecados do povo Ou seja Era algo muito restrito Então a morte de Jesus E o derramamento Do seu sangue Figurativamente Abriu Esse caminho Para que todos Não só o sumo sacerdote E sem cerimônia alguma Pudessem entrar No santo dos santos Mais uma vez eu digo Figurativamente Então O Senhor fez isso Pelo seu sangue Porque o sumo sacerdote Ele derramava O sangue de animais E oferecia Em sacrifício Porque os pactos Amados Sempre Os pactos de Deus Sempre tiveram Sangue como selo A gente já vai ver aqui Os pactos Que foram estabelecidos Precisavam de sangue Como selo Desses pactos Então o sangue Tinha esse simbolismo De derramar o sangue Para a purificação Só que a purificação Feita por meio da lei Era simbólica Não era real E já vamos ver isso aqui No texto bíblico Então o Senhor Jesus Derramou o seu sangue No lugar do sangue De animais E então abriu as portas Do santo dos santos E obteve Como nós lemos Eterna redenção Uma redenção Um resgate Que tem um caráter Eterno Percebe? Então O sangue de Jesus Foi importantíssimo Para isso E quando você Então Coloca a glória Toda Para a obra de Deus Você entende Que tudo que você Tem espiritualmente Foi ele que conquistou E nos deu gratuitamente Você valoriza O sangue do Senhor Agora Quando você vive Pela religião Aí você desvaloriza Entende? Essa coisa De frequentar templo E faz jejum Sacrifica Partiu de cerimônia Come em santa ceia Isso tudo É uma desvalorização Do sangue de Cristo Eu fui religioso Se eu contar Desde criancinha Eu fui religioso Por 20 anos Arredondando Um pouquinho mais de 20 anos Eu fui religioso Eu vivi ali No meio do sistema Principalmente Quando eu comecei A me entender Como gente Como se diz A pré-adolescência Saindo da infância Comecei a me envolver Comecei a aprender A tocar instrumentos E participar dos grupos E fui me envolvendo Me envolvendo E fui um religioso tremendo E fui até Eu diria Um religioso Exemplar Exemplar E eu Hoje eu entendo Que eu perdi O meu tempo ali Tudo bem Deus permitiu Serve de experiência Tudo bem Amado Glória a Deus Por isso Mas se você olhar Do ponto de vista De você obter Algo de Deus Espiritualmente Foi perda de tempo Assim como Muitos hoje Estão perdendo O seu tempo E desvalorizando Assim o sangue De Cristo Eu desvalorizei O sangue de Cristo Na minha vida Durante pouco mais De 20 anos Porque eu achava Que tudo que eu teria Achava que tinha Que conquistar ainda As bênçãos A salvação Enfim Perfeição Perdão De Deus Tudo isso Eu achava Que eu tinha Que alcançar ainda E eu tentava Isso por meio Da minha religiosidade Então eu estava Desvalorizando O sangue Do Senhor Vocês estão percebendo O sangue O sangue de Jesus É que fez a obra Jesus fez a obra Ao derramar O seu sangue Por quê? Porque os sangues Dos animais Que eram derramados Por meio da lei Não tinham valor Não para purificar De verdade Era uma purificação Então simbólica Entende? Não tinha valor Hebreus 10, 4 Olha só Porque é impossível Que o sangue De touros E de bodes Tire pecados Perceberam? É impossível Em um certo ponto Da carta aos hebreus Diz assim A lei nunca Perfeiçoou Coisa alguma Vocês estão entendendo Amados? A religião Não aperfeiçoa Ninguém Assim como a lei Nunca aperfeiçoou Ninguém Tudo que se faz Hoje Que é derivado Da lei Recentemente Estudamos sobre isso Muitas dessas obras Que as pessoas Fazem nas igrejas Hoje Que pensam Que são obras Da graça São derivadas Das obras da lei Toda essa religiosidade Entende? E eles acham Que isso aqui Purifica Isso aqui Traz a salvação Isso Enfim Por que isso acontece? Porque isso é um pensamento Do Velho Testamento Assim como as pessoas Cumpriam todos aqueles Mandamentos Da lei Ali Hoje as pessoas Cumprem os mandamentos Religiosos É o mesmo princípio Assim como o sangue De animais Não podiam tirar os pecados E nada que se fazia Na lei Na verdade Podia tirar A mesma coisa Essas obras Que se faz hoje No meio da religião Também não tem poder algum De purificação De salvação Não tem É tudo perda de tempo Era impossível Aquele cerimonialismo De imolar os animais Era impossível Aquilo tirar pecados Somente o sangue De Cristo Poderia fazer isso Então amados Vejam A importância Do sangue Vocês se lembram Daquela história Dos israelitas Que estavam ali No Egito E para que os seus primogênitos Não fossem mortos Como os primogênitos Dos egípcios Seriam mortos Qual foi o mandamento Dado para os israelitas Para que eles Se livrassem Daquela morte Que viria Sobre o Egito Vocês se lembram Dessa história? Foi o sangue De animais Os animais Foram imolados E o sangue Foi passado Nos umbrais Das portas Você lembra Dessa história? E aí A morte Veio Para os egípcios Ali para aquela região Só que Em todas as portas Das casas Dos israelitas Que tinham A marca do sangue A morte Passou direto Isso te mostra O que? Isso aponta Para que? Isso é uma sombra De que? Do que Jesus faria Porque o sangue Que foi passado Nos umbrais Representava o sangue De quem? De Jesus E aquele sangue Livrou Aqueles israelitas Os primogênitos Da morte Vocês estão percebendo? Figurativamente Apontava para que? Para o sangue De Jesus Que também Livraria O povo de Deus Da morte Percebe a ligação? É tremendo isso É tremendo Vamos ver isso aqui Historicamente Êxodo Capítulo 12 Versículos Do 21 ao 23 Chamou Pois Moisés Todos os anciãos De Israel E disse-lhes Ide E tomai-vos Cordeiros Segundo as vossas Famílias E imolai A Páscoa Vê a importância Da Páscoa Jesus Quando ele fez A última Páscoa Com os discípulos Ele simbolizou O seu sangue Por meio do vinho Isso aqui É o meu sangue Obviamente Simbolizando E ele estava Celebrando A última Páscoa Com os discípulos Dele Por quê? Porque ele seria Exatamente Esse cordeiro Aqui Os cordeiros Ali Que nós lemos Aqui em Êxodo Jesus seria Esse cordeiro Definitivo Então Moisés falou Olha Falou para os anciãos Vai lá Fala aí Com todas as famílias Cada um Vai pegar ali O seu cordeiro Vai imolar Versículo 22 Então tomareis Um molho de sopo Embebeloês No sangue Que estiver na bacia E marcareis Com ele A verga da porta E os dois umbrais Mas nenhum De vós Sairá da porta Da sua casa Até pela manhã Ou seja Vocês tem que ficar Na proteção Do sangue Gente Isso é uma figura Maravilhosa Hoje nós estamos Na proteção Do sangue Do sangue Para sempre Porque o que ele fez No calvário É eterno Então nós estamos Antes da porta Dos umbrais Figurativamente Falando 23 Porque o senhor Passará Para ferir Aos egípcios E ao ver O sangue Na verga da porta Em ambos os umbrais O senhor Passará Aquela porta E não Não deixará O destruidor Entrar em vossas Casas Para vos ferir O destruidor Era morte E o sangue Daqueles animais Portanto Os protegeu Aquilo apontava Para a cruz Obviamente Para o sangue Que seria derramado Para livrar Os filhos De Deus Da morte Você tem A vida eterna Não é porque Você jejua Porque você Frequenta Templo Porque você Paga preço Porque Toma santa ceia Não Você tem a vida Eterna Porque o sangue Foi derramado A obra Foi concluída Então Aquilo que Esse episódio Que acabamos De ler Apontava Foi consumado No calvário Glória a Deus Por isso Aquele sangue Apontava Para o sangue De Jesus Da mesma forma Que aquele sangue Protegeu Os primogênitos Dos israelitas O sangue Do senhor Protege Os filhos De Deus Para sempre Porque o pacto Foi selado Com sangue E ambos os pactos O antigo E o novo Era fundamental Haver Sangue Vamos ver Historicamente Também isso O relato Dessa Desse selo Com sangue Das duas alianças Hebreus Capítulo 9 Versículos Do 16 ao 22 Nova versão Internacional No caso De um testamento Olha só É necessário Que comprove A morte Daquele Que o fez Vocês estão entendendo A função Do sangue Porque um testamento Ele só tem valor Se o testador Morrer Se um pai Faz um testamento Para a família Para os filhos Os filhos Só vão tomar posse Do que está No testamento Quando o pai Morrer Vocês estão entendendo O ponto? Então enquanto O pai Está vivo O testamento Não tem valor Essa é a necessidade Do sangue Então Para que o testamento Fosse selado Acho que está claro Isso aí No caso De um testamento É necessário Que comprove A morte Daquele Que o fez Obviamente 17 e 18 Pois um testamento Só é validado No caso de morte É o que eu acabei De falar agora Uma vez Que nunca Vigora Enquanto está vivo Aquele que o fez Por isso Nem a primeira aliança Foi sancionada Sem sangue 19 e 20 Quando Moisés Terminou de proclamar Todos os mandamentos Da lei A todo o povo Levou o sangue De novilhos E de bodes Juntamente com água Lã vermelha E ramos Dei sopo E aspergiu O próprio livro E todo o povo Olha só O livro da lei O povo Todos os utensílios Ali Das cerimônias Tudo aquilo Foi aspergido Com sangue Dizendo Este é o sangue Da aliança Que Deus ordenou Que vocês obedeçam 21 Da mesma forma Aspergiu Com sangue O tabernáculo Olha só E todos os utensílios De suas cerimônias Tudo foi aspergido Com sangue Porque o sangue Era o selo Do testamento 22 De fato Segundo a lei Quase todas as coisas São purificadas Com sangue E sem derramamento De sangue Não há Perdão Percebeu? Então o primeiro pacto Foi estabelecido Com sangue Só que simbólico Porque você leu Comigo agora há pouco Que o sangue De touros E de bodes Não poderiam tirar Pecado algum Então foi simbólico Era um sangue Que apontava Para o verdadeiro sangue Que seria derramado E quem derramou Esse sangue? Claro O cordeiro de Deus Jesus Marcos 14 24 E disse Elês Isto é o meu sangue É o que eu falei agora há pouco Simbolizando ali na última páscoa O sangue do novo testamento O velho testamento Foi feito com sangue de animais Mas este novo testamento Este novo testamento não É o meu sangue O sangue do novo testamento Que por muitos É derramado Observe Muitos Muitos Pegou né? Perceberam? O sangue do Senhor Então Nessa ocasião aqui Da última páscoa Ainda seria derramado E foi derramado Por muitos Quem são esses muitos? São os muitos Filhos de Deus De todos os tempos Os eleitos do Senhor Passado Do presente Do futuro Não importa Essa obra de Jesus É atemporal Queridos Atemporal Então o sangue Que ele derramou Selou O novo pacto E repito É um pacto eterno Feito pra sempre E suas consequências São eternas O que difere São as experiências Da igreja A igreja naquela época Teve uma experiência Diferente Porque eles viveram A transição Nós temos Uma outra experiência Nós como igreja Que somos Então amados O sangue de Jesus Teve um poder Muito grande De inaugurar A nova aliança De purificar Os pecados De trazer Justiça Aqueles irmãos Da igreja primitiva Foram justificados Porque haviam nascido Antes da cruz Nós já nascemos Justos Esse estudo Vai estar na descrição Do vídeo Na playlist De já nascemos Então vamos observar Aqui alguns pontos Do que o sangue De Jesus Conquistou O sangue De Jesus Inaugurou Então a nova aliança Como nós sabemos A nova aliança Começou na cruz Claro que houve Um período De transição Porque o senhor Consumou a lei Na cruz Porém a lei Seguiu sendo praticada No templo Até que o templo Viesse a ser derrubado E foi derrubado No ano 70 Na segunda vinda De Cristo Então a lei Teve o seu fim Na prática A prática da lei No templo Teve o seu fim No ano 70 Mas na cruz Foi o fim Da necessidade Da lei E consequentemente A inauguração Da graça Hebreus 10 19 e 20 Tendo pois irmãos Ousadia Para entrar No santuário Figurativamente Pelo sangue De Jesus Aquilo que nós Lemos agora há pouco O sangue do senhor Abriu o caminho Para o santo dos santos Aquele acesso Que era restrito A Deus Acabou Essa restrição Pelo sangue do senhor Pelo novo E vivo caminho Que ele nos inaugurou Pelo véu Isto é Pela sua carne A carne de Jesus Era um véu Esse véu se rasgou E o véu do templo Lá de Jerusalém Literalmente Também se rasgou Pela morte De Jesus O sangue Foi derramado E o novo caminho Da graça Foi inaugurado Mais uma vez Eu vou dizer Houve um período De transição Obviamente Mas o caminho Foi inaugurado Na cruz O sangue De Jesus Abriu O novo e vivo Caminho Se você hoje Se eu Nós vivemos A graça Que é eterna O novo pacto Que é novo Para sempre Nós vivemos Porque o sangue Foi derramado Na cruz O sangue Abriu o caminho Aqueles irmãos Daquela época Viveram a transição E nós já nascemos Com toda a obra Consumada Tudo isso Consequência Do sangue Derramado Você percebe Que você não pode Desvalorizar isso De maneira nenhuma Pelo contrário Temos que valorizar Sempre e cada vez Mais o sangue Do Senhor Ou seja A obra de Deus A obra salvadora É valorizar O que Deus fez Por nós Segundo ponto Aqui Por meio do sangue De Cristo Houve a redenção Eterna Aqueles irmãos Como eu falei Foram resgatados Diretamente Nós fomos salvos Indiretamente Esse conceito Está explicado Nesse estudo No primeiro Que eu estou recomendando Hoje Nós estamos Debaixo da graça Esse é o tema Então houve Essa redenção Esse resgate Da morte Foi por meio De que? Do sangue Derramado Efésios 1.7 Nova versão Internacional Nele Em Cristo Temos a redenção Por meio Do seu sangue O resgate Foi por meio Do sangue Tanto o resgate Direto Quanto o indireto Nele Temos a redenção Por meio De seu sangue O perdão Dos pecados Nós já nascemos Limpos Justos Livros Da condenação Do pecado Por quê? Porque o sangue Foi derramado De acordo Com as riquezas Da graça De Deus Que maravilha Atos 20.28 Nova versão Internacional Também Cuidem de vocês Mesmos E de todo O rebanho Sobre o qual O Espírito Santo Os colocou Como bispos Para pastorearem A igreja De Deus Que ele Comprou Com seu próprio Sangue Percebeu? O resgate O pagamento Do resgate Foi o sangue Foi o sangue De Jesus Por isso Que Jesus Disse lá Na cruz Está Consumado Entende? Esse está Consumado Tinha um sentido De estar Pago Tremendo isso Jesus falou Está pago Eu paguei O que tinha que ser pago Percebeu? Então ele conquistou Foi o sangue Derramado Que conquistou Por isso ele disse Está consumado Eu já paguei Eu acabei De pagar O que a lei Exigia Eu acabei De satisfazer A lei De derramar O sangue Da nova aliança Então eu comprei O meu povo Com meu sangue Percebe a importância De valorizar O sangue Do Senhor? Entende? Amados É valorizar O que Jesus fez A obra que o Senhor fez Os atos Da salvação Terceiro ponto O sangue De Cristo Purificou A consciência Dos eleitos Como assim Irmão cristiano? Por quê? O derramamento Do sangue De Jesus Trouxe O cumprimento Pleno da lei E consequentemente O fim da lei Por isso que Jesus Foi inclusive O fim da lei Como a palavra afirma Então ele Purificou A consciência Por quê? Porque a lei Trazia a má consciência Aquela consciência De pecados Ah, sou pecador Eu não sou digno Que aliás A religião impõe Esse pensamento Até hoje Nós vivemos No tempo Pleno da graça Irmãos Mas por Ignorância As pessoas Têm esse pensamento Hoje aí Eu sou pecador E eu não sou digno E sabe Esse pensamento Do velho testamento Essa má consciência Que a lei impõe Até hoje Está na mente Das pessoas Só que o sangue De Jesus Tem esse poder De purificar A consciência Porque a lei Trazia essa má consciência Isso é pecado Isso é pecado Se cometer Isso é pecado Está condenado A lei Trazia isso Para a vida Das pessoas Então Consequentemente Trazia uma má consciência Entende? A nossa consciência Hoje é limpa Em relação Às coisas Que a lei impunha Porque Jesus Derramou o seu sangue Então eu tenho Consciência limpa Em relação À lei Você também Porque já foi cumprido Eu não me vejo Como um pecador Entende? Mas como cristiano Nós não somos pecadores Pecador É quem nasceu Antes da cruz Porque eles nasceram Ainda com a lei Em vigor Portanto Nasceram ainda Debaixo do pecado Eu Eu e você Não Nós não Vou deixar na descrição Do vídeo O link De um estudo Sobre o pecado Para você se aprofundar Nisso Nós não somos pecadores Você vai entender isso Ao assistir a esse estudo Tá? Um estudo sobre o pecado Específico sobre esse assunto Muito interessante Então a lei acabou Então a consciência Do povo se libertou Claro De quem conheceu O evangelho Claro que isso só acontece Quem tem a salvação Na mente Porque a sua mente É liberta Então você entende Que está livre da lei Livre dos mandamentos Você está na graça Já é um abençoado É salvo É selado com o espírito É santo de Deus Então você não tem Má consciência Neste sentido Hebreus 9, 13, 14 Porque se o sangue De touros e bodes E a cinza De uma novilha Esparzida Sobre os imundos Hoje santifica Quanto a purificação Da carne Ou seja Purificação Aparente Simbólica Externa 14 Quanto mais Quanto mais O sangue De Cristo Que pelo Espírito Eterno Se ofereceu A si mesmo Imaculado A Deus Purificará As vossas Consciências Das obras Mortas Para servir Des ao Deus Vivo É uma pergunta Retórica Tá É uma pergunta Retórica Na verdade Ele está afirmando O sangue De Jesus É poderosíssimo Muito mais Do que o sangue Dos animais Que era só simbólico Era uma purificação Externa Carnal Sabe A purificação Do Senhor Não Foi genuína Inclusive Purificou As vossas Consciências Como eu falei Purificou Em relação A os mandamentos Da lei Em relação A essa consciência De pecado De ser pecador De não ser digno Tudo isso Caiu por terra Na cruz Percebeu E aí Consequentemente O sangue de Jesus Então trouxe a justificação Recentemente Nós estudamos Sobre a justificação Já nascemos justos Esse link Está na playlist De já nascemos É muito interessante Você entender isso O Senhor Trouxe a justiça Justificou aqueles Que nasceram Antes da cruz Então trouxe a justificação E nós já nascemos justos Porque já nascemos Depois de toda a obra Consumada Isso tudo Foi pelo sangue Do Senhor Romanos 5, 9 Como agora Fomos justificados Por seu sangue Percebeu Foi a obra de Deus Foi a fé De Jesus É aquilo que nós Estudamos recentemente Não é a fé Em Jesus Que trouxe justificação Não Foi a fé De Jesus A fidelidade Porque a palavra Fé No grego Ela tanto Significa Fé de fato Como Fidelidade Então foi a fidelidade De Jesus Que trouxe a justiça O seu sangue Derramado Muito mais ainda Seremos salvos Da ira de Deus Por meio dele Eles estavam antes Do ano 70 Antes do juízo Por isso que Paulo Fala que seremos Na verdade Eles foram Salvos da ira E nós já nascemos Inclusive longe da ira Entende? Porque já nascemos Com a obra consumada O sangue de Jesus Libertou o povo De Deus da ira Porque o sangue dele Lavou os pecados Justificou Aquele povo E nos permitiu Nascer justos Amados Vocês estão percebendo A importância De você valorizar O sangue de Jesus Estar longe Da religião É o primeiro passo Para você valorizar O sangue do Senhor Porque tudo Que a religião Diz que você Tem que conquistar Ainda Por suas obras O sangue Do Senhor Já concedeu Ou seja A obra do Senhor O derramamento Do sangue A consumação Da graça A abertura Da graça Vocês estão percebendo? O Senhor Que fez a obra Toda Quando você Entende isso E você Então se submete A graça Do Senhor E se liberta De toda Toda essa visão Religiosa Dessa visão Templária Dessa visão Do cerimonialismo Desse paga preço Terrível Que o pessoal Vive por aí Infelizmente Quando você Quando você Se livra Disso Você diz Chega Eu não Vou viver Mais nisso Você está Valorizando O sangue Do Senhor Você está Dizendo Senhor Eu confio Que o Senhor Me deu tudo De graça O teu sangue Conquistou tudo Então Eu descanso Nessa graça Isso é valorizar O sangue Do Senhor Nós aqui Buscamos muito Isso Valorizar O que Jesus Fez A obra de Deus Nós valorizamos Amados Igualmente Como eu falei No início Os três atos Da salvação O nascimento De Jesus Fundamental Claro Como ele cumpriria A lei Isso era necessário Como ele cumpriria A lei Se ele não nascesse Como um judeu Então ele se manifestou Como homem Judeu Filho de Davi Da tribo de Judá Pela promessa Ele nasceu Para cumprir a lei Isso foi fundamental Para que a salvação Se manifestasse E aí ele morreu E consequentemente Ressuscitou Você viu Toda a consequência Da morte dele O sangue derramado Toda a consequência Positiva E no ano 70 Ele veio concluir A obra Trouxe o juízo O juízo final Juízo sobre Israel E etc Que coisa tremenda Que obra maravilhosa Você só valoriza Essa obra Se você está Debaixo da graça Desculpe amado Eu vou falar Com todo respeito Mas se você É um frequentador De templo Você não valoriza A graça Se você É um praticante De obras da lei Disfarçadas De obras da graça Desculpe amado Você não valoriza O sangue Entende? Eu falo com respeito Porque eu sei Que se você faz isso É por ignorância Não é porque De fato Você quer desvalorizar Nenhum filho de Deus Irmão Em boa consciência Quer desvalorizar O sangue de Jesus Só que a maioria Desvaloriza Por ignorância Por não haver Conhecimento Do evangelho Então a pessoa Segue essa vida Religiosa Essas lutas Religiosas O paga preço Tudo mais Sem saber Que estão Desvalorizando O sangue do Senhor Estão desvalorizando A graça de Deus Então quando você Entende que foi O sangue de Jesus Que fez tudo Ou seja A sua morte Sua ressurreição Toda a obra Que Deus fez Por meio de Cristo Quando você Se liberta Da religião E você Se submete A essa graça Você está Valorizando a obra Isso é maravilhoso Valorize a obra do Senhor Diga não A toda religião Viva por fé Viva pelo que O evangelho Te revela Não pela letra Mas pelo espírito A graça É o ministério Do espírito Entende Se você não Vive a graça Você está Anulando-a Na sua vida Você está Anulando Todo o benefício Do novo pacto E eu quero encerrar Obviamente Não poderia ser diferente Eu quero encerrar Com esse clássico Da graça Galatas 2 21 Não faço nula A graça De Deus Porque se a justiça Vem mediante a lei Logo Cristo Morreu em vão Está percebendo A gravidade Disso? Religião Anula A graça De Deus Na vida Das pessoas E isso É gravíssimo Porque Quem está Na religião Para esta pessoa Jesus Morreu A toa Percebe A nossa luta De pregar a graça Os motivos De insistirmos Nessa obra Aqui Porque as pessoas Têm que ser libertas Disso Elas têm que se libertar Amados Elas têm que parar De desvalorizar a cruz Desvalorizar a obra De salvação Desvalorizar o sangue De Jesus Consequentemente Desvalorizar a graça Não A graça de Deus Não é nula Foi ela Que nos deu tudo Deus nos deu Porque ele nos amou Desde antes da fundação Do mundo Então a justiça Não veio pela lei Pela religião E ela não vem Pelas obras Praticadas hoje Religiosamente Não Cristo não morreu Em vão Cristo morreu Derramou seu sangue Para que todos Esses benefícios Espirituais Alcançassem Aqueles irmãos Que estavam na igreja primitiva Eles viveram a transição E para que esses benefícios Fossem eternos De modo que nós Hoje Como filhos que somos Pudéssemos nascer Já abençoados Com todas as bênçãos Espirituais Glória ao Criador Por isso Graças a Deus Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri